E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e olha só moleque, estamos com ele, o deus do trovão, o Thor, que no último os vingadores estava muito, muito louco, eu curti demais ele e ele ficou gordão, cabeludão, barbudão E nós estamos aqui com o Thor Com seus Seus dois martelos E o negócio é o seguinte Hoje o Thor vai enfrentar a fúria Militar Dez estrelas Aqui no GTA Cinco Será que ele resiste a força Militar E será que a força militar resiste a força Do Deus do Trovão Primeiramente o clima não está legal Vamos invocar Caramba Os raios Vamos deixar esse tempo aqui Olha o Thor O Thor está muito louco Está com os dois martelos Um é Storm Break e a outra Eu esqueci o nome desse martelinho dele Bora Vamos fechar o tempo Com Thor Dá o lêgua Ó Ó Tá vendo o logo ali ó Energia máxima Vai Pou Ó Está trovejando hein É moleque Agora sim Bora chamar a atenção Dos militares Dez estrelas Muito bem galera Vocês já estão escutando as sirenes O Thor vai enfrentar Toda a fúria Humana Vamos lá Ó Vamos descer Aqui Ó O problema é os tanques Fica vendo os tanques já Cadê ele? Moça Debrei Debrei Toma Xablau Uh 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 Mano Que louco Vamos voar Vamos voar Cadê? Cadê? Cadê o tanque? Cadê o tanque? Aqui é o helicóptero da polícia Uou Estou enviando Nossa Peraí Boa Thor Boa Thor Boa Caramba Estou do lado do helicóptero Derruba 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 Cai diabo Eita Meu amigo Derruba véi Como assim? Ae Cadê os tanques? Toma Tem que bater muito pra Pra destruir Meu Deus Mano Cadê os tanques? Sumiu os tanques Vou usar todo o poder aqui dos raios Toma Caraca Moleque Ali é o tanque Ali é o tanque Vamos usar todo o poder Olha isso Toma Vamos voar Vamos voar Vamos voar Tô com chiclete na boca Tira a chiclete aqui Tá me atrapalhando Olha o Thor É muito forte Mano Cadê os caras? Carregou já? Pro Deus do Trovão? Carregaram? Hã? Olha aí Os caras não tão vindo mais não Mano Ih Desceu Ih Arregaram Corre 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 Parceiro Eu tô achando que tá vindo muito Cara Tô muito fraco Mano Toma Caraca Boa 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 Eita Fui pra debaixo do mapa Mano Esse golpe é muito louco Cadê? Cadê os caras? Vai daqui Uhul Ali veio outro tanque Outro tanque Outro tanque Caraca Vai explodir Vai explodir o tanque Vai Pou Maluco Que louco É galera Galera O exército Não foi paro Para o Thor Galera Eles enviaram mais Mano Olha aí Dois tanques O exército Veio agora Só tava vindo os tanques Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tem muito negro aqui Tem muito negro aqui Ó Ó o exército Tem Bom galera O jogo não tá Suportando o poder Do Thor Eu fui dar uma machadada Marretada no chão O jogo fechou Na hora Na hora Então é o seguinte Forças armadas Não é paro Para o Thor O jogo não tá aguentando Não mano Vamos ver aqui Pera aí Tentar de novo Ó Esse negocinho aí É o layout Que o cara colocou Que tá bugado Ó O que vocês tão vendo aí Ó Vamos ver Olha que louco Mano Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse cara morreu Elecrot Elecrot Que que Mano Top demais Esse mod aqui Acho que ele deveria Ser melhorado Se fosse o Julio Nib Estaria muito melhor Mas é bem legal aí Jogar com o Thor Olha o Thor gordão Olha o Thor gordão Muito louco Filme né cara Filme é demais né Mas é isso aí Os caras ficam me mandando Mensagem no Whatsapp Aqui velho Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Olha o raio Ó Uh Uh Ih caramba Ó Ih Tô subindo pro céu Que poder é esse Queria que ele jogasse a marreta Fui Tchau Tchau